E agora boas pessoal, daqui mais uma vez é revolta. Mais um jogo, vamos ter agora aqui um jogo para o campeonato. Conta onde sair um pouco mais forte que nós. Vamos ver aqui o campeonato primeiro de tudo. Já estamos em segundo lugar. Olha, o Galatasaray perdeu. O segundo perdeu. O terceiro, o quarto, se ganhar passa-me à frente. Mas vamos concentrar-nos aqui no jogo. Vamos lá ver. Estou com pouca rede aqui, por isso é que eu estava a fazer isto. Vamos ver aqui as táticas. Como podem ver, aqui as derrotas e os empates do adversário. Isso não quer dizer nada. Já estamos numa fase muito à frente da taça e da Liga dos Campeões. Da fase grupos, mas pode ter sido derrotas aí. E há sempre mais fases. Não quer dizer que seja uma equipa mais fácil. Como podem ver, o adversário vai jogar em 3-1, 2-3-1. Ou seja, uma tática muito ofensiva. Eu vou jogar em 4-1, 4-5-1 em V. É a maneira correta de dizer como é que é. Vou ter que parar aqui para a frente. Não estou a tomar atenção aqui ao jogo. E tenho que tomar atenção. A última vez que não tive a tomar atenção, estava só a dar o apoio. Perdi o jogo e foi para o campeonato. Portanto, desta vez, a ver se eu consigo concentrar-me mais um pouco. Deixa-me lá parar aqui, viatura. Portanto, como podem ver, vou tentar jogar assim porquê? Porque não vale a pena eu estar a tentar insistir a jogar pelo meio. Vocês veem ali 4 defesas dele. Os 3 defesas centrais mais a bolinha do defesa médio-centro. Então, 4 defesas. Eu estar a jogar pelo meio vai ser difícil. Então, vou tentar optar por jogar pelas alas. Ou seja, os meus defesas. Tenho uma defesa central a mais. Vou tentar anular, porque eu tenho 4 defesas e ele tem 3 avançados. Tem o avançado esquerdo, o ponta de lança e o avançado direito. E vocês dizem, ah, mas tenho o avançado centro. O avançado centro vai ser marcado pelo meu defesa médio-centro. Ou seja, tenho 2 defesas centrais para a ponta de lança dele, que é aquela bolinha que está ali mais à frente de todas. Vamos ver agora aqui as ordens táticas. Ele está jogando uma tática ofensiva. Não vou jogar em contra-ataque. É isto. Quero atirar aqui a seta do Selcuk, se ainda for a tempo. Já não vou. Como podem ver, tenho já de ir a jogar fora de posição. Mas, ele tem boas estatísticas, pode ser que jogue bem. E tenho defesa direita a subir. Algo que eu não queria pôr. Mas, talvez seja bom. Porque tenho um defesa a mais. Portanto, vamos jogar outra vez. Aqui as táticas, raramente eu mudo. Mudo ali só um toquezinho ou outro. Mas, é quase sempre igual. Mentalidade equipa normal. Preferência de passo misto. Estilo de passo curto. Forçar contra-ataques desligado. Estilo de pressão baixa. Estilo de corte duro. Estilo de marcação à zona. E linha para o jogo desligada. Agora vou-vos mostrar aqui uma coisa. O meu telemove está a começar a ficar lento. Eu ando porque estou com pouca rede de internet. O que é que está a acontecer? Não quer jogar com contra-ataque. Já não vos vou explicar aqui. Porque eu vou entrar no jogo. Porquê? Porque ele está a jogar com uma tática muito ofensiva. E está a forçar muito ali a defesa no meio. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou tentar surpreendê-lo pelas alas. Passos curtos para manter o controle do jogo. E eu queria-vos explicar mais uma coisa, mas agora estou esquecido. Ah! Porquê que eu jogo sempre com um estilo de jogo normal? Jogo sempre com um estilo de jogo normal porque se eu jogar ao ataque, a minha equipa quando recebe a bola arranca para o ataque. E arrancando para o ataque pode ficar desprotegida cá atrás. Estão a perceber? Vamos ver. Se eu jogar à defesa? Todos os jogadores ajudam na defesa. Mas não é o caso aqui que eu acho que não vou... E o jogo está muito lento. Vamos ver. Temos aqui um pouco mais de posse de bola já. Eu quero tentar controlar o jogo. Não quero sair rapidamente para o contra-ataque. Eu estou a ver o meu número 22 ali sozinho. Vai ser marcado agora pelo 28. Não. Está sozinho. Está sozinho 22. Tem a oportunidade de fazer um bom cruzamento? Fora de jogo. Estou a tentar mexer-me para a esquerda e para a direita. A ver se consigo ter um bocadinho mais de rede. Isto está muito mal aqui. E o terceiro vai tentar-se ir para o contra-ataque. Mas que intercessão. A minha equipa está agressiva. Silva da Rosa o que é que faz? Passa para a Onca. O que é que vai fazer? Vamos ver se a Onca hoje tem inspirado. Troca de flanco para o Jadidi. Para Grey. Grey Cruza. Que caraças está tão lento isto. Deixa-me virar-me. Mais uma tentativa de ataque. Má assistência. Ai que falhanço de Onca, que caraças. Que caraças. Não posso gritar muito alto. Que isto há muita gente aqui. Olha, 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 olha. Corte. Vamos desistir na posse de bola. Caraças. Podíamos estar a ganhar já. Mais uma. A minha equipa está muito agressiva. Não deixa o terceiro tentar sair a jogar. Chuta, caraças. Estão lentes, Helcook. Ui, ui. Silva da Rosa deixa-se antecipar. E olhem para esta lentidão, caraças. Foda-se. Estão a ver ali o H+, ali na rede. O H+, é uma porcaria. Tinha T3G. Vamos fazer outra coisa, então. Pelos dois flanks. Vamos tentar. É, caralho. Tudo a falar. Foda-se. Vai, vai, vai. Não. Hoje a minha equipa não está virada para isto. Estou a tentar perceber. Deixa-me ver aqui a equipa do adversário. Está a jogar bem a equipa do adversário. Estou a tentar ver aqui. Estamos a jogar os dois com passos curtos. Vamos fazer outra coisa. O que é que podemos fazer aqui? Não podemos fazer grande coisa. Não podemos fazer grande coisa, pessoal. Não! Estou a beleza. Duas viajes melhoras. Sao? Daboxing. Din. Werezão na arêta de puro manó. Pelo menos, amiga. Estou a verdadeira. Estou a marrom rock. ượcistiga. Não. Estou procurar aDBias. É que while eu morro. Vamos investir na posse de bola Fogo! Não estou a conseguir. Vou tentar pressioná-los agora mais à frente. Isto ainda não dá nada. Por cima dois falhanços caraças, desde ainda há bocado de caraças. Não estou a conseguir caraças. GOLO! Gray, consistência de Onca. Tirem uma bola a este bicho. Isto está a falhar por todo lado. Vocês estão a ver a internet a falhar? Ia por cima! Uuuu! Não aguenta a pressão! E que caraças! Corte! Outra vez caralho! Tem caraças ao poste! Mais uma vez! Mas o que é que se passa com isto que a minha equipa está a ser castigada agora? E o outro corte! E aqui para recuperar agora um pouco, a respirar. Corto Selva da Rosa, caraças Fora de jogo, honka Três minutos para acabar A ver se a minha equipa consegue aguentar Ai, caralho Até me faz dizer as neiras Ui, cortou Olha lá, 89 Acaba Que jogo, que jogo difícil Melhor jogador em campo de defesa central O Graal Afland 5% em desarmar Selva da Rosa não conseguiu marcar golo hoje O jogo teve um pouco lento de falta de rede Quer graças a Deus a dar apoio Ou ao Belo, ou ao Júnior, ou ao Sazali E aquele Deve calitar que eu não consigo pronunciar o nome Peço desculpa E vamos ver aqui o jogo Fomos, foi muito mais eficazes Porque ele teve Tivemos muito mais rematos à baliza E só quatro foram à baliza Ele fez cinco rematos Três foram à baliza Em termos de remato à baliza Ele foi muito mais eficaz Mas em termos de golo Ainda bem que nós conseguimos Aguentar a pressão Vamos ver o que é que diz aqui o relator do jogo Excelente preparação no campo de treino Ajudou-nos a conseguir a vitória Bom trabalho Em comparação com o adversário Tivemos mais oportunidades de marcar Uma assistência de Onca Ondrej Onca Kevin Gray marcou um bom golo Ih, caraças, que grande jogo Vamos ver aqui a classificação Como é que está Ih, estamos em primeiro Caraças, está tudo muito reunido Estou empatado com o segundo de pontos Somos a melhor defesa do campeonato Bom pessoal, não vou alongar mais o vídeo Mais logo vamos ter o jogo para a Liga dos Campeões Eu se calhar o primeiro jogo que perdi contra este O Deadpool Joguei com as reservas todos E está-me a dar vontade de fazer o mesmo Porquê? Porque eu já estou classificado É o último jogo agora Mesmo que eu perca Só não posso sofrer mais 5 golos Ficarei em primeiro E estou mesmo com vontade De pôr os reservas todos a jogar outra vez O último jogo que eu perdi com as reservas Ali o Deadpool Vocês veem aqui Do lado direito Perdi 3-0 Mas ainda vou pensar Se é isso que vou fazer se não Em relação ao jogo de agora pessoal Espero que tenham gostado Os últimos 15-20 minutos Fomos ali castigados Pressionados ao limite Mas a equipa aguentou-se bem Deixem o vosso like Subscrevam-se Para continuar a assistir a minha temporada Deixem os vossos comentários As vossas opiniões O vosso like Também deixem Não custa nada Dar um likezinho Um joinha E eu ganho mais moral Ganho mais moral No termo de vontade De fazer vídeos para vocês Não custa nada E eu vejo que o meu trabalho Está a dar frutos Vejo que vocês estão a tirar Ideias do trabalho Que estou a fazer E é assim pessoal Partilhem também o vídeo Espero por vocês Até mais logo Obrigado por assistirem E fui E eu vejo que vocês estão a tirar E eu vejo que vocês estão a tirar